Meu casamento demorou, mas chegou Modéstia à parte, eu arrasei nos preparativos Amiga, meu casamento é longe, ai Rafa, bobo na unha Amiga, meu casamento Ah, eu sei, né, óbvio Ai, tô ansiosa E se ele não aparecer no altar? E se os convidados não aparecerem? Se a mãe dele fizer um voto contra mim? Se o meu ex aparecer, se a ex dele aparecer? Ai, meu Deus Amiga, todo mundo é ansioso, calma E também, de vez em quando, fica assim Ai, gente, já tem 5 minutos que eu postei que tava deprimido e ninguém curtiu Isso é péssimo, a gente ficar querendo tudo pra ontem e se irrita com tudo Até com silêncio Fala alguma coisa, Duda Calma, amor, a próxima temporada agora é só ano que vem Ah, mas eu não posso viver sem essa série Olha, eu até já perdi um emprego por causa de ansiedade João, eu já falei pra você não me ligar mais, me erra Ah, não, João Desculpa, senhor Diniz, eu já ia enviar o relatório Isso, calabresa Ah, 30 minutos... Não, 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 não Espera, negocia, negocia 15 minutos, não se fala mais nisso, vai Opa, é então Rafa, como diriam os alcoólicos anônimos? Tem que viver um dia de cada vez Ah, é que eu queria, sei lá, ser... Assim, ó, com mais uma formiguinha aí Ai, Duda, que horror! Não se estressa, amigo Hoje é o dia do seu cagamento Sim, me ouve Já sabia Ansiedade não combina com você Tá bom É, não foi fácil, mas eu casei Como foi a festa, a lua de mel, os primeiros dias de casada e tantas novidades Mas isso eu te conto na próxima temporada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau